Doutor Vecina, a Polícia Federal vai ter que investigar, inclusive, em países que têm a vacina da Pfizer, porque pode ser contrabando. Veja, ou foi contrabando ou foi roubo. Não tem outra alternativa. A Pfizer já declarou que não vendeu. Se a Pfizer não vendeu, de onde veio a vacina? Ou foi roubo feito lá em Minas Gerais, em alguma unidade de saúde. Nós estamos vendo pelo Brasil alguns casos de roubo de vacinas ocorrendo nas unidades básicas de saúde. Ou foi roubo ou então foi contrabando. As duas coisas são graves. É isso aí, né?